Oi, pessoal! Estou aqui para falar da minha vida mais um pouquinho, né? O segundo vídeo, como prometi, que falaria um pouco mais. Então, né? Como eu falei, quando eu cheguei do Nordeste, ficou bem difícil para eu me recolocar no mercado, né? Devido a eu já estar com 40 anos. E aí, o que acontece? Eu fico ali, gente, eu preciso trabalhar, né? E aí, como que vai ser isso? Aí, acabou que eu me matriculei em uma faculdade e comecei a fazer licenciatura em pedagogia, porque eu gosto muito de trabalhar com criança. Já trabalhava com criança antes. E aí, eu gosto bastante de trabalhar com criança. Aí, eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa para me recolocar no mercado, né? E aí, eu fui fazer. Já fiz o primeiro semestre, tá, gente? Eu não comecei ainda. Eu não comecei ainda. Fiz o primeiro semestre, agora vai começar o segundo. Eu estou gostando demais. Nossa, assim, eu falo assim, gente, eu perdi tanto tempo, né? Às vezes, a gente dá valor a outras coisas, meio supérfluo, que passa e acaba que não sendo tão importante na sua vida. E eu estou gostando demais de fazer faculdade em pedagogia. E nesse meio do curso que eu comecei a fazer, uma pessoa já falou, olha, Gisele, abriu uma oportunidade numa escolinha e está precisando de uma pessoa para trabalhar na área infantil. Você aceita, não como professora, tá, gente? Ainda não sou professora, porque eu não tenho curso, não sou formada ainda, estou estudando. Mas me deu uma oportunidade como auxiliar, né? Para eu já ir pegando as manhas ali. E eu falei, gente, quem sou eu para não aceitar uma oportunidade, sendo que eu estava à procura de algo. E assim que eu comecei já a fazer, a pessoa já me deu uma oportunidade, né? Então, assim, eu acabei aqui indo aceitar essa oportunidade para crescer, né? Porque eu já perdi muito tempo, muita oportunidade. E eu não estou em fase de estar perdendo tempo e nem oportunidade, não é mesmo? Então, assim, eu comecei a fazer minha faculdade depois dos 40, tá, pessoas? Pessoal, para quem acha que a vida acabou aos 40, não acabou não, gente. Na verdade, eu estou me redescobrindo, estou me sentindo tão feliz. Estou, assim, apaixonada. Meu Deus, eu não acredito que eu estava, assim, no vácuo, perdendo tanta oportunidade desse jeito, sabe? Então, foi muito bom, muito importante. Está sendo muito bom, está sendo muito importante para mim. E eu, graças a Deus, consegui uma oportunidade nessa área já infantil, não como professora, tá, gente? Eu estou sendo auxiliar no momento. Mas, futuramente, eu quero ser professora, sim. Até porque eu estou estudando para isso, tá bom? Então, assim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos que depois eu trago um vídeo melhor, tá bom, gente? É isso aí. Tchau, até o próximo vídeo.